A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A gente abriu as inscrições dia 14 do mês passado, em maio, abrimos na metade de maio, para que as equipes se inscrevam. E a inscrição dura em torno de 30 dias, vai até agora o dia 14, semana que vem, sexta-feira que vem. Então a gente solicita para que as equipes venham aqui na secretaria ou entrem em contato com a gente, para fazer essa inscrição e não deixarem para o último dia como sempre é feito. Nós estamos abrindo a inscrição para equipes de fora também, como é regional, geralmente se chama de cidadino, mas ele é o regional de futsal, realizado pela Prefeitura Municipal, com o apoio do ginásio de esportes da ABB, a Associação Atlética ABB, que tem nos dado o apoio lá da quadra, de toda a estrutura. E a gente convida esse pessoal, que esse pessoal venha, que se inscreva, que já ajeite seus times. Todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, então todos contra todos, as equipes todas jogam contra todas, é fase classificatória, semifinal e final. O campeonato vai até o dia 27, provavelmente final de setembro, então é um campeonato bem longo, dá para o pessoal aproveitar bastante. Vamos convidar então o pessoal que participou ano passado, o Arroi Codebal, o Lase, o Casa São Paulo, Escolinha Guimarães, Independente Bondi da Renata, Santos Futebol Clube, MBL, Nor-Sul, Lojas Teteia, o Ser Maciel e a equipe do Palmeiras, que provavelmente não venha, mas venha o Barça em Lona, que representa o Palmeiras, como a equipe do Palmeiras deu o VO, vai estar afastada esse ano, mas o Barça em Lona tem participado também representando o pessoal do Palmeiras. Esperamos então que essas equipes, que já estão montadas, que já tenham o seu plantel pronto, que venham e se inscrevam.